Olá, gente! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago pra vocês algumas dicas de como a gente pode reaproveitar esses tubetes aqui, essas caixinhas de acrílico de personalizados. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais essas dicas aqui no canal. E eu já convido você que ainda não é inscrito aqui no canal já pra se inscrever. Não se esquecer também de deixar o seu like e de compartilhar também essas dicas com um amigo, com uma amiga e também lá no Facebook. Bom, gente, olha, eu tenho aqui, ó, esses tubetes, né? Igual vocês viram. E aí, gente, a minha ideia pra hoje é fazer organizadores de acrílico, tá? Tá? Utilizando essas caixinhas aqui de acrílico, tá? Que a gente sempre vê em festa de aniversário. Aqui, ó, eu vou colar um no outro assim, nessa sequência. E pra ajudar a colar isso aqui, gente, eu vou usar a minha cola de silicone que eu amo sempre. Tá usando ela pra fazer os projetos aqui no canal. Quem já me acompanha sabe que eu sempre gosto de usar ela aqui, tá? E aí, gente, olha, nada mais, nada menos do que ir passando cola aqui, ó, na lateral. E não precisa se preocupar, gente, porque essa cola, ela vai secar e ela vai ficar transparente, tá bom? E aí, olha, só vir aqui e pressionar. E aqui também, na lateral. É só manter aqui, ó, o mesmo tamanho, pra ela ficar sempre retinha aqui, ó. Apoia, tá vendo aqui? E deixa reservado aqui até secar, tá bom? Aí tem essa aqui também, eu vou colocar aqui. E aí, gente, o período que eu recomendo vocês deixar secar é de um dia para o outro, pra ficar bem sequinho, tá, gente? Pra vocês não perder, tá? O material, tá bom, gente? E aqui vem e dá uma pressionada aqui, ó. Aqui tá mais ou menos centralizado, tá vendo? E esses tubetes aqui, gente, ó. Eu vou estar usando ele aqui também, pra colar aqui, ó. E pra ficar mais fácil, eu vou tombar ele aqui, tá vendo? Pra vocês verem. E fazer o mesmo procedimento, gente. Só passar cola. Não precisa de passar muito, porque senão vai ficar mais difícil de secar. Faça só o tanto que for necessário. Pro acrílico aderir ao outro, tá, gente? E aí, aqui, ó. Encosta aqui, tá vendo? Eu vou ajeitar ele aqui, gente, em pézinho. Pra ficar mais fácil pra secar. Aí, aqui, ó. Vou esperar um pouquinho pra puxar a cola, tá vendo? Depois eu vou colar a outra parte também. Olha, gente, esse aqui é um outro que eu já colei, olha. E já tá seco também. Tô mostrando pra vocês como que fica, olha. E fica super bonitinho, tá vendo, ó. Muito funcional. E também serve pra um tipo de organizador também. Não precisa ser só pra maquiagem. E aqui eu coloquei, olha. As makes aqui pra vocês verem como que fica, tá vendo? Olha só, fica bem bonitinho, olha. E cabe bastante coisa, sabe? Né? Essas que a gente usa mais pro dia a dia, né? E fica mais fácil acesso também. Aqui está o outro, gente. Olha, ele já secou também. Aqui tem aquela parte que eu falei que é pra pincéis, olha. E fica bem legal essa dica também, gente. Olha, ficou um organizador diferente, né? De todos esses que a gente tem o costume de ver por aí. E além do mais, gente, é uma coisa bem barata também. E muito fácil de se encontrar. A gente encontra esses personalizados em qualquer loja de festa. Em qualquer lugar vocês vão achar. E também, gente, super dá pra fazer e vender pra ter uma renda extra também. E pra gente que monta kit, um up, né? Na montagem dos kits. Valoriza bastante também, nossa. E além do mais, gente, é muito barato, né? E se você quiser também fazer pra presentear alguém também, fica um presente muito bonitinho, sabe? E aí pode incluir algumas makes, enfim, sabe? Fazer do jeito que vocês acharem necessário, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar mais essa dica legal aqui no canal. Não se esqueça, gente, de deixar o seu like. Porque isso me ajuda bastante. Me motiva muito a sempre estar trazendo novidades aqui pra vocês, tá? Ajuda o meu trabalho, tá bom? E não se esqueça também de deixar o seu comentário também. Aqui no vídeo. E também de se inscrever aqui no canal. E de acompanhar os outros vídeos também. Porque tem muita dica legal aqui. E aguardem novidades aqui também. Vocês não perdem por esperar. E se você quiser também me seguir no Instagram. É o ArbaDaleDicas também. E um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. E aí E aí E aí